Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Larissa Machado e este é o segundo módulo do curso Tortas de Vitrinho. Neste módulo, vamos apresentar a fazer essa torta de limão. É uma receita super acessível, com apenas três passos super simples. Para essa torta, vamos precisar dos seguintes ingredientes. 200 gramas de biscoito, aquele tipo maisena triturado. A gente vai precisar de um liquidificador. Duas colheres de sopa de margarina. Uma lata de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. E um suco de três limões. Agora a gente vai começar a fazer o preparo da torta, que a gente vai precisar. Primeiro a gente vai precisar do biscoito, o tipo maisena triturado. A gente vai pegar o biscoito e vai colocar no liquidificador. Vai triturar o biscoito. Depois que a gente obtiver a farofa do biscoito, a gente vai peneirar. Depois desse biscoito peneirado, a gente vai acrescentar a margarina. Vamos, com a mão, misturar os dois ingredientes, a margarina e o biscoito. Vamos fazer uma massa. Com essa massa, a gente vai colocar na forma de fundo falso. Essa forma de fundo falso, ela vai ajudar para depois a remoção da torta sair com mais facilidade. A gente vai pegar esses dois ingredientes e vai forrar toda a forma. A gente vai forrando a forma com a massa do biscoito e da margarina. Depois de toda a forrada, a gente vai colocar ela no forno. 180 graus por 12 minutos. Mas isso também vai muito de acordo com o seu forno. De 10 a 12 minutos, ela vai ficando naquela cozinha douradinha. Já está bom, você retira e reserva. Deixe esfriando. Depois de frio, a gente vai... Enquanto ele está esfriando, nós vamos acrescentar as duas latas de leite... A lata de leite condensado, com a caixinha de creme de leite e o suco do limão. Esses ingredientes, a gente vai adicionar no liquidificador. Vai bater por dois minutos. Depois que obtiver esse creme batido no liquidificador, nós vamos acrescentar em cima da torta. Já saiu do forno, já esfriou. A gente vai colocar o nosso creme dentro da torta. Depois que finalizou, a gente vai deixar na geladeira em torno de umas duas a três horas. Até ela criar a consistência bem durinha. Depois que tirou a torta da geladeira, ela vai ficar nesse estilo. Aqui, que eu vou mostrar para vocês, eu nem tirei o fundo da forma. O fundo falso. Que a gente faz... A gente tira por baixo. E ela sai e ela fica bem durinha. A massa dada de biscoito com o creme dentro. Essa é uma... É considerada uma das tortas de vitrinho mais fáceis de se confeccionar. Porque é muito prática e rápida. Então, essa é a torta de limão. Ela aqui, ela está finalizada. Ela está pronta. Se tiver alguma dúvida em relação a receita, o modo de preparo, você pode entrar em contrato através do fórum ou ainda por e-mail. Bons estudos! Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Larissa Machado e esse é o último módulo do curso Tortas de Vitrinho. Nos dois últimos módulos, apresentamos a fazer a torta de limão e a torta chocolatuda. Nesse módulo, nós vamos aprender a fazer um delicioso cheesecake de morango. Também vou apresentar todas as preparações feitas ao longo do curso, já prontas. Após o término deste módulo, não esqueça de responder as atividades propostas. Como sempre, para qualquer dúvida, você pode entrar em contato através do fórum ou por e-mail. Para fazer o cheesecake, nós vamos precisar de 250 gramas de biscoito maisena, ele triturado no liquidificador, duas colheres de margarina, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 200 gramas de creme cheese, 300 gramas de morango, 50 gramas de açúcar. Ele é muito parecido à massa com a torta de limão. Nós vamos pegar o biscoito de maisena triturado, vamos adicionar a margarina, vamos fazer a massa, vamos forrar a forma, vamos colocar ela no forno para assar. E depois reservar. No liquidificador, nós vamos colocar o leite condensado, o creme de leite, o creme tea, e vamos bater. Vamos deixar bater por 2 minutos. Depois desse creme pronto, nós vamos reservar. Em uma panela, nós vamos pegar o morango, lavá-lo, tirar aquela partezinha vermelhinha, verdinha do morango, e vamos fatiá-lo. Vamos pegar, colocar ele numa panela, e levar ao forno. Ao forno, na verdade, com o açúcar. Vamos misturar, até criar aquela calda, em cima do morango. Vamos deixar ferver em torno de uns 10 minutos. Depois de fervido, a gente reserva. E vamos começar a montar a nossa camada do cheesecake. Pegamos a forma de fundo falso, já com o biscoito. Vamos acrescentar o creme do liquidificador, que foi o creme do creme tea, o leite condensado, e o creme de leite. Vamos acrescentar. Depois que acrescentou, vamos colocar ele na geladeira por 3 horas. Saindo da geladeira, ele já vai estar durinho. A gente vai pegar a nossa geleia, que a gente fez no forno, e vai colocar por cima. E vai deixar na geladeira. Mais uma hora. Depois desse processo, dos 3 processos finalizados, a gente vai ter a finalização do cheesecake de morango. Esse é uma apresença, na apostila de vocês, tem uma apresentação do cheesecake, que ficou aparente, a casquinha, que pode ser feito aparente, e a gente pode fazer ele sem ser aparente. Ele vai ficar a casquinha por baixo, mas você pode decorar ele de diversas formas. Por quê? As tortas de vitrine, quanto mais você inovar, mais bonita vai ficar a sua vitrine. Então, aqui eu inovei um pouco a torta. Ela tem a casquinha por baixo, e o creme, a geleia de morango. só que eu fiz uma decoração diferente para chamar a atenção do meu cliente. Aqui estão todas as preparações que foram feitas nesse curso de tortas de vitrine. Espero que a aula e o curso tenham sido bem proveitados. Se você estiver com alguma dúvida em relação a alguma receita ou modo de preparo, você pode entrar em contato através do fórum. Bons estudos! E não deixe de responder às atividades com requisito para a obtenção do certificado de confusão do fórum. Olá! Eu sou a professora Lívia Arouxa e esse é o segundo módulo do curso de Cuidador de Idoso. Hoje vamos falar sobre a Lei 10.741 de 2003, o Estatuto do Idoso. Não deixe de acompanhar o material de apoio e de acessar o fórum para qualquer dúvida ou comentários. Para entendermos um pouco sobre a Lei do Estatuto do Idoso, nós precisamos compreender alguns pontos. Precisamos conversar sobre a mudança do perfil sociodemográfico, precisamos falar sobre a Constituição Federal de 1988, precisamos falar sobre a Política Nacional do Idoso para então chegarmos ao Estatuto do Idoso. Nós precisamos compreender que o mundo passa por grandes mudanças, onde nós temos queda na taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida. Com isso, nós temos o aumento significativo de número de idosos no mundo. O Brasil, em 2025, será o sexto país em maior quantitativo de idosos no mundo. mas os idosos não foram amparados apenas com o Estatuto do Idoso. Nós precisamos ressaltar que desde a Constituição Federal de 1988, os idosos foram amparados. Já existiam artigos voltados para esse público. O artigo 229 que estabelece que os filhos têm responsabilidade sobre os seus pais, assim como o artigo 230 traz a tríade de cuidado a esse idoso, que seriam a família, o Estado e a sociedade. A Política Nacional do Idoso, ela surge em 1994, mas ela é uma lei pequenininha, muito sucinta, para se tratar de um grande número de pessoas. Então, será que apenas 22 artigos conseguiriam amparar a imensidão dessa categoria? Com isso, surgiu uma série de movimentos sociais para que se criasse uma lei ampla, uma lei abrangente. E aí, nós vamos ter em 2003, em 1º de outubro, a Lei 10.741, conhecida como o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é relativamente uma lei recente e nela, nós vamos ter direitos que tratam da vida, da liberdade, do respeito, da dignidade, da saúde, da educação, da cultura, do esporte, do lazer, da moradia e do transporte. Então, essa lei mais ampla consegue responder as questões sociais que os movimentos sociais vinham cobrando do governo. Então, nós vamos falar agora sobre as medidas protetivas que contém nessa lei que eu falei anteriormente, mas que nós vamos trabalhar passo a passo sobre essas medidas. Então, vamos falar do direito à vida, que todas as pessoas têm o direito de envelhecer com dignidade. Nós também vamos falar sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, todos os idosos, eles têm o direito de serem livres e de ter autonomia, de poder escolher. Nós também vamos falar sobre o direito à saúde. O que significa isso, professora? O direito de serem atendidos e amparados em todos os níveis de atenção e garantidos medicamentos, tratamento, habilitação e reabilitação. Nós também temos um capítulo que trata apenas da educação, da cultura, do esporte e do lazer, onde esses idosos têm 50% de desconto para poder participar dessas atividades. Existe um capítulo também que trata a respeito da profissionalização e do trabalho, onde se faz necessário a admissão de qualquer idoso independente do trabalho e também prever a participação desse idoso em concursos públicos. Nós temos um capítulo que trata da assistência social, onde é assegurado aos idosos a partir de 65 anos aqueles que não possuem meios de se sustentar, de se suster, um benefício de um salário mínimo por mês. Nós também temos um capítulo que trata da habitação, onde o idoso goza de prioridade na aquisição de um imóvel. Temos um capítulo que trata a respeito do transporte, onde fica determinado que cada local vai definir se a gratuidade no transporte vai ser realizada com 60 ou 65 anos. Definido a idade, o idoso apenas apresenta um documento de identificação e ele tem o direito de utilizar o transporte público coletivo. É interessante falar que o Estatuto do Idoso prevê punições, punições, inclusive, para o descumprimento, quando esse descumprimento vem por parte do Estado. Então, o artigo 96 prevê uma recusão de seis meses ao ano para as pessoas que discriminarem a pessoa idosa, seja no banco, seja no transporte público, seja em qualquer momento em que esse idoso esteja exercendo sua cidadania. O artigo 97 prevê detenção de seis a um ano para quem deixar de prestar assistência para esse idoso, seja o Estado, seja o familiar, seja alguém da sociedade. O artigo 98 prevê a pena de seis a três anos e multa para quem abandonar o idoso nos serviços de saúde ou em casas de saúde ou em entidades de longa permanência e que ou em qualquer situação em que não se provenha a esse idoso qualquer uma de suas necessidades básicas. O artigo 99 também prevê que quem expõe o idoso ao perigo a sua integridade e sua saúde física ou psíquica pode ser detido por dois meses a um ano mais multa. O artigo 102 prevê que quem apropria os bens desse idoso também pode estar sujeito a reclusão e multa. O artigo 104 prevê a detenção de seis a dois anos com multa a quem reter o cartão magnético de benefício desse idoso. O artigo 106 também fala que quem induz a pessoa idosa sem discernimento e tira a liberdade desse idoso é apenado com reclusão de dois a quatro anos. Nós precisamos compreender também que um dos graves problemas enfrentados hoje pelos idosos é a violência verbal e essa violência verbal acontece dentro de casa. Só que quando esse idoso ele é questionado ele nega ele nega por medo mas hoje aprendendo sobre toda essa lei e vendo como esse idoso é amparado nós precisamos romper esse silêncio. O estatuto do idoso ele vem para mostrar para esse idoso que ele é valorizado sim que ele é reconhecido como cidadão sim e nós precisamos divulgar essa lei nós precisamos fazer com que esse idoso conheça sobre essa lei que o ampara. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa bons estudos e até o próximo módulo. Seja bem-vindo eu sou a professora Lívia Arouxa e este é o terceiro módulo do curso de cuidador de idosos neste módulo nós dividiremos o assunto em três partes onde falaremos sobre medicação higiene e alimentação como sempre as dúvidas e comentários podem ser enviados através do fórum ou por e-mail vamos começar falando sobre a administração correta de medicação e nós precisamos compreender que o uso correto da medicação no idoso é fundamental para a sua saúde não podemos misturar remédios com material de curativo o material e a medicação de nebulização devem ser guardados em uma caixa plástica evitar caixas de madeira para que a gente não crie fungo nessa caixa então são alguns cuidados quais são os outros cuidados que nós devemos ter manter esses medicamentos em um local seco arejado longe do sol e do alcance de crianças nós precisamos deixar a receita dessas medicações próximas a essas medicações para que eu possa tirar sempre uma dúvida rápida sobre como dar essas medicações nós precisamos também ficar atentos a caso após eu dar uma medicação para esse dojo ele apresentar uma reação adversa e eu preciso entrar em contato com o serviço de saúde toda vez que for preparar uma medicação eu preciso acender a luz para ter noção daquilo que eu estou manuseando então nós temos vias de administração de medicação nós temos a via oral que é a mais comum a mais confortável para esse idoso e geralmente o que se dá por via oral comprimidos cápsulas pós ou líquidos mas nós precisamos chamar a atenção de algumas coisas o idoso que está desacordado que está com dificuldade de engolir ele não vai poder tomar esse comprimido tá então mais uma vez a gente volta ao serviço de saúde para comunicar que esse idoso não tem condições de deglutir outra coisa importante é a presença de vômitos e náuseas se esse idoso está vomitando eu não posso dar nada por via oral que eu vou estimular ainda mais esse vômito e vou perder o efeito da medicação nós temos a via sublingual a via sublingual é uma medicação que vai ser colocada abaixo da língua tá e geralmente essas medicações são de absorção muito rápida então quando que eu vou usar essa medicação sublingual quando eu quiser um efeito rápido mas quem decide isso sou eu o cuidador não isso vem descrito na bula da medicação geralmente são utilizados esses medicamentos sublinguais em emergências cardiológicas tá bom nós temos a via oftalmológica nasal e auricular essas vias são vias importantes e que nós temos que ter alguns cuidados nós vamos ver a demonstração em um vídeo especial onde nós vamos demonstrar tanto a via oftalmológica tanto a via nasal como a via auricular com a ajuda de um modelo nós vamos demonstrar agora aplicação de medicação na via oftalmológica e medicações que são apropriadas para serem colocadas no canal interno do ouvido e medicações para serem aplicadas na narina nós não temos medicações nós vamos usar apenas um dispositivo para simular ok para a colocação de colírio você tem que posicionar a cabeça do idoso de modo seguro em que você tenha total controle sobre os movimentos quando se tratar de um colírio qual é a preocupação retrair a parte interna do olho para garantir a colocação do colírio dentro da face interna ok interessante ressaltar que cada olho cabe no máximo duas gotas mais do que isso o canal lacrimal não suporta então posicionei a cabeça retração do olho coloquei o indicativo de gotas do mesmo modo do outro lado estou com a cabeça segura retraio a face interna com uma mão com a outra coloco o colírio quando se tratar de uma medicação para ser colocada na face interna do ouvido qual é o cuidado posicionar a cabeça do idoso de modo que quando eu tenho acesso liberado aqui no canal do ouvido interno coloco a medicação e garanto que não vai retornar essa cabeça imediatamente garantindo que a medicação fique lá dentro do mesmo modo do outro lado vou virar depois de um tempo 2 a 3 minutos viro a cabeça alinho o canal interno coloco a medicação segura um tempinho aqui e não posso deitar esse idoso de imediato tá bom para a medicação não escorrer tratando de medicações que são voltadas para a face interna da narina qual é a minha preocupação geralmente essas medicações são só descongestionantes nasais então aqui geralmente é um spray você introduz é o uso próprio pessoal desse idoso então faço a pressão para que esse líquido adentre na narina do mesmo modo segurando a cabeça para evitar que ele movimente faço a ejeção e pronto tenho a garantia adequada da colocação desse remédio a via tópica geralmente é utilizada para tratar afecções de pele mucosas que que eu tenho que tomar cuidado com esse medicamento geralmente são representados por gés ou pomadas cremes e eles devem ser administrados apenas no local da lesão nós temos também a via retal geralmente por via retal são administrados supositórios qual é a ressalva desta via é uma via desconfortável por vezes dolorosa e o idoso ele vai necessitar de mais intimidade e contato com esse cuidador para que ele não rejeite a aplicação de medicação pela via retal como que a gente faz pelo material de vocês vocês podem acompanhar que o idoso está lateralizado ele está deitado ele está lateralizado eu vou pedir para que ele traga os joelhos até a posição da barriga ou tórax e aí eu vou conseguir ter acesso mais fácil à via retal agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula vamos iniciar a segunda parte da nossa aula onde nós trataremos do assunto sobre higiene e eu preciso lembrá-los que a higiene corporal ela além de proporcionar bem-estar e conforto é um fator importante para a recuperação da saúde o banho ele deve ser diário no chuveiro da banheira ou na cama o importante é que o banho é um momento de relaxamento para esse idoso lembrando que muitas vezes nós vamos precisar fazer alguns acordos ele não quer banhar de manhã mas a gente combina o banho para tarde o importante é que esse banho seja dado então como que nós vamos proceder com o banho o banho no chuveiro o banho de aspersão nós vamos organizar o nosso material nós vamos levar ele ao banheiro para que fique fácil alcançar esses materiais eu vou regular a temperatura da água eu vou manter a privacidade desse idoso eu vou retirar sua roupa ainda no quarto e vou evitar prestem atenção evitar o contato direto com essa pessoa despida geralmente a gente mantém o contato olho a olho para que ele não sinta tanta vergonha nós vamos colocar a pessoa no banho e em hipótese alguma eu deixo esse idoso sozinho ok então nós vamos estimular orientar supervisionar auxiliar a pessoa para que ela possa ser responsável pela sua higiene você só vai fazer aquilo que ela não for capaz de fazer após o banho você ajuda esse idoso a se enxugar atenção para as dobras tá abaixo dos seios axilas nas partes íntimas para que a gente evite alguns probleminhas que nós vamos conversar lá na frente que problemas são esses a higiene dos cabelos ela deve ser feita no mínimo três vezes na semana tá é interessante que no momento dessa higiene eu faça uma inspeção meu olhar tem que ser muito atento para identificar o que professora para eu ver se não tem lesão se não tem bichinhos usar ali naquele couro cabeludo porque tudo no idoso é fonte de infecção os cabelos curtos facilitam a higiene mas ninguém é obrigado a cortar os cabelos só porque é mais fácil para mim tá então banho de chuveira ele pode ser feito com a pessoa sentada numa cadeira de plástico ou numa cadeira específica com tapete antiderrapante tá para a gente evitar acidentes aí dentro do banheiro e é claro sua atenção o idoso que não tiver possibilidade de caminhar até o banheiro ele vai tomar o banho na cama certo então você prepara todo o seu material leva até o quarto desse idoso e que materiais que nós vamos precisar nós vamos precisar de bacia água morna sabonete algodão ou toalhas limpas escova de dentes lençol forro para que eu possa cobrir esta cama um forro plástico tá e é conveniente que nesse momento você utilize luvas de borracha antes de iniciar o banho a gente vai colocar o saco plástico debaixo da cama nesse momento se o idoso for ativo tá ele consegue se mexer na cama eu peço para ele virar para a direita forro toda a parte direita com ele de lado depois eu peço para ele virar para o outro lado e puxo o plástico assim eu protejo todo o colchão tá nós sempre vamos começar a higiene céfalo caudal pela cabeça até os pés então nós vamos iniciar com a lavagem da cabeça tá e aí faz a limpeza ocular nasal pescoço orelhas tá depois eu posso partir para a lavagem do cabelo e como é que essa lavagem vai ser feita vou colocar uma bacia atrás atrás da cabeça desse idoso para que eu possa enxaguar esses cabelos interessante a gente não utilizar muito shampoo para não ensabuar e aí ficar muito difícil o enxago e aí você vai massagear e você olha até tirar toda a espuma e seca esse cabelo saiu dessa parte aqui de cima nós vamos com um pano umedecido e um pouco de sabonete iniciar as outras partes braços peito tórax tá barriga e aí sempre secando bem vou lavando vou enxaguando e vou secando tá faço isso na parte inferior com muita atenção para a secagem entre os dedos vou precisar de ajuda se esse idoso for idoso muito grande para lateralizá-lo e poder lavar o dorso desse idoso fiz a lavagem da frente de trás tá tudo bem enxutinho eu vou com o auxílio de uma bacia colocar na região do quadril para fazer a higienização das partes íntimas desse idoso atenção para a higiene íntima dos idosos quando eu tiver se tratar de uma idosa mulher eu vou ter que ter o cuidado de fazer a limpeza da vulva para o ânus eu não posso trazer do ânus para a vagina porque eu vou estar saindo de um lugar muito contaminado para um lugar menos contaminado então eu saio da vulva a parte superior para a parte inferior tá bom no homem nós vamos ter que descobrir a cabeça do pênis fazer a limpeza secar e voltar a cobrir essa cabeça para a proteção ok do pênis então a higiene deve ser feita diariamente durante o banho e sempre que esse paciente fizer xixi ou cocô ficar atento a algumas coisas assadura tá as assaduras são lesões comuns de pele nas dobras do corpo nádegas de baixo do seio por isso que a gente deve sempre higienizar após fezes e urina e após o banho deixar bem sequinho essas regiões cuidado com a boca o idoso que puder escovar o seu dente você vai estimular para que ele escove mas se ele não conseguir ter independência nessa atividade a responsabilidade é do cuidador idosos que usam próteses dentárias sejam próteses totais ou apenas ponte imóvel né que substitui alguns dentes o que eu vou precisar fazer preciso remover essa prótese eu vou escovar normalmente como se fosse escovar o dente mesmo com creme dental pasta de dente enxago e seco vou fazer a mesma coisa com o idoso não é porque ele usa dentadura que a gente não vai higienizar a gengiva e bochecha tá bom e aí depois disso a gente recoloca a prótese após encerrar essa segunda parte passaremos para a terceira parte do terceiro módulo onde falaremos sobre alimentação iniciaremos a terceira parte do nosso terceiro módulo falando sobre 10 passos para a alimentação saudável desse idoso lembrando que a alimentação é tão importante quanto uma medicação bem sucedida então o primeiro passo da alimentação saudável é aumentar o consumo de frutas legumes e verduras pelo menos 5 vezes ao dia o segundo passo é comer feijão pelo menos uma vez ao dia no mínimo 4 vezes por semana o terceiro passo é reduzir o consumo de alimentos gordurosos como salsicha mortadela frituras ok o quarto passo é reduzir o consumo de sal tirar o sal da mesa o quinto passo é fazer pelo menos 3 refeições e um lanche o sexto passo é reduzir o consumo de doces bolos biscoitos e alimentos ricos em açúcar o sétimo passo é reduzir o consumo de álcool e refrigerantes o oitavo passo é comer devagar e apreciar a refeição o nono passo é manter os pesos dentro dos limites recomendados e o décimo passo é ser um idoso ativo estimular que esse idoso seja ativo para receber a alimentação a pessoa deve estar sentada confortavelmente se a pessoa cuidada consegue se alimentar sozinha você cuidador vai estimular que ela coma sozinha quando a pessoa cuidada tiver sem apetite o cuidador deve oferecer os alimentos saudáveis de sua preferência para facilitar a aceitação é muito importante que as refeições sejam saborosas e de fácil digestão se o idoso consegue comer o alimento sólido inteiro não tem por que você amassar ou fazer passar no liquidificador isso não é necessário se ele tem dificuldade de deglutir você tem que ter essa preocupação mas não tendo não tem por que vocês vão ver que a última imagem do slide que vocês estão acompanhando tem uma uma imagem de uma manobra que é uma manobra de reenche que ela é muito utilizada em casos de engasgo e essa manobra o cuidador se posiciona atrás do idoso coloca uma de suas pernas a de melhor apoio entre as pernas desse idoso uma mão fechada e a outra aberta você vai fazer um movimento na boca do estômago desse idoso que é empurra e sobe empurra e sobe essa essa manobra é muito utilizada e salva muitas vidas em casos de engasgo eu espero que essa aula tenha sido proveitosa não esqueça de entrar em contato em caso de dúvidas ok ou comentário bons estudos olá novamente sou a professora josana tourinho e este é o quinto módulo do curso de estética básica vamos abordar o design de sobrancelhas como sempre caso tenha alguma dúvida ou comentário estamos disponíveis no fórum ou por e-mail nós vimos no módulo anterior que o pelo tem como função básica a proteção contra atos mecânicos e térmicos as sobrancelhas tem a função de proteção do globo ocular que dão e dão a expressão e o embelezamento ao olhar a face destacando a beleza de cada indivíduo o design de sobrancelhas realça a beleza natural do olhar a propósito a palavra designer se refere ao profissional que exerce a função já a palavra design se refere ao trabalho que o profissional realiza é necessário o conhecimento das técnicas de visagismo para trabalhar com sobrancelhas mas para você você pode perguntar o que é visagismo é a arte de embelezar valorizando as características pessoais de acordo com as suas características físicas e os princípios da linguagem visual utilizando a maquiagem o corte a coloração o penteado do cabelo e outros recursos estéticos levando em conta o estilo e respeitando a personalidade de cada pessoa esse conhecimento envolve desde o formato do rosto o tipo de pele até o temperamento e a personalidade de cada cliente por esse motivo é importante no primeiro momento um investimento de tempo para conhecer o cliente a hora da nossa ficha de anamnese ela é específica para este trabalho nela aqui eu tenho dois exemplos nela além de conhecer o cliente você poderá analisar as medidas originais das sobrancelhas e registrar o resultado final reservei um material especial para você acesse o link no documento número 16 e amplie seus conhecimentos vendo também um vídeo de Camila March embora o design de sobrancelhas obedeça a um padrão de medidas há que se respeitar a preferência de cada cliente é função do profissional utilizar diferentes técnicas para valorizar um importante elemento quando se fala em estilo construção de looks de homens e mulheres acreditando sempre que todo tipo de sobrancelha tem solução afinal quem é que vai ainda querer desfilar por aí com uma sobrancelha desta em cada época as sobrancelhas apresentam características diferentes pois as mulheres moldam a região acima dos olhos de acordo com as tendências de moda de cada década nos tempos renascentistas era comum a raspagem das sobrancelhas perceba nessas fotos a evolução das sobrancelhas no decorrer das décadas qual é o seu estilo nós vamos ver aqui diferenças em diversos diversas datas e em pessoas diferentes e aqui eu separei para vocês uma mesma pessoa em anos diferentes para você perceber a mudança no estilo que a sobrancelha é capaz de promover a lista de materiais que você precisa para iniciar o negócio de design de sobrancelhas é bem pequena mas ela te trará uma excelente lucratividade tesoura pinças lápis preto ou branco pente paquímetro com trava linha de poliéster rena de boa qualidade nas cores variadas pincel chanfrado pincel para sombra régua anatômica lápis de sobrancelha lápis marrom lápis branco lápis preto aqui você vai perceber a marcação com paquímetro aqui você já vê a marcação com linha a retirada dos pelos você poderá fazer com a linha com a pinça com a cera mas só depois de fazer a marcação antes de marcar você deve higienizar a área com algodão ou um lenço umedecido em uma loção adequada para essa região para a retirada de impurezas e oleosidade esse passo é fundamental para que não haja contaminação e para que a rena fixe bem na pele treine incansavelmente as diversas técnicas de marcação pois você precisará de cada uma delas a primeira técnica que eu vou apresentar é a técnica do cálculo para a descoberta do ponto alto onde você inicia a marcação com o ponto inicial e o ponto final nesse desenho você vai ver o ponto final e o ponto inicial nós vamos trabalhar com três com três valores principais certo o ponto inicial para você encontrar você pode pegar como referência o osso do nariz e então traçar uma reta até a sobrancelha para o ponto final uma outra reta que inicia no centro do lábio superior ao ponto conhecido o ponto conhecido como arco do cupido passando pelo canto externo do olho aberto e indo até a altura da sobrancelha em seguida com o paquímetro você descobre o tamanho da sobrancelha e aí vai fazer o cálculo depois que você pega esses dois pontos você vem com o paquímetro e calcula o tamanho da sobrancelha então o exemplo do cálculo o ponto alto é igual quanto que deu o total da sobrancelha deu 5 centímetros é uma média pode dar 5 pode dar 4.8 pode dar isso você vai ver o que deu deu 5 você vai dividir por 3 e depois vai multiplicar esse valor que você encontrou por 2 o ponto alto então é igual a 1.66 vezes 2 ponto alto encontra 3.22 a sobrancelha no final ela sempre tem que estar acima do ponto inicial ou no máximo na mesma linha senão você vai ficar com o olhar triste outra coisa que é importante a gente ver e nesse desenho é bom de apresentar é justamente o tamanho do início da sobrancelha para poder encontrar o tamanho a largura do ponto alto ok que nunca pode ser igual esse ponto no início da sobrancelha ele tem que ficar assim nesse sentido chanfrado para dentro certo evite fazer o início quadrado e nunca faça o início voltado para fora para ter um bom resultado tem que estar atento à proporção do corpo da sobrancelha a altura do início da sobrancelha e deve ser sempre maior que o do meio da sobrancelha o meio não pode ser igual ou maior que o início ele tem que ser sempre menor vamos exercitar um pouco para fixar essa aqui é a régua anatômica a técnica com a régua anatômica ela é bem simples após posicionada na testa um pouco acima da sobrancelha possibilita a visualização para a marcação do ponto alto já para a largura do início e do fim você terá que usar o paquímetro ou também a linha a forma de encontrar o início e o fim é sempre igual o paquímetro pode ser usado para fazer toda a marcação você terá que encontrar o ponto médio o centro da testa e com o paquímetro encontra a medida entre os olhos e divida por dois após encontrar o ponto médio a partir dele você encontrará o ponto alto já o final da sobrancelha você encontra a partir do arco do cupido outra forma de marcar a sobrancelha é com linha a referência é a mesma mas requer um pouco mais de prática para parar os pelos mais compridos use a tesoura apropriada com o pincel de rímel ou o pente de sobrancelhas pentear sempre para cima e cortar somente o que está fora do desenho depois de marcar é hora de limpar os pelos que estão fora do design você pode usar a pinça nessa etapa existem três tipos de pinças a pinça reta é para retirada dos pelos curtos e grossos a pinça chanfrada é ideal para definir o desenho e a pinça de ponta fina também chamada de pinça de precisão remove os fios mais finos um a um inclusive os encravados você pode fazer a limpeza com cera fria mas atenção evite reaplicar no local que você já epilou pois pode sensibilizar a pele e aqueles fios que não saíram retire-os com pinça a correção de falhas pode ser feita com lápis de sobrancelha com a rena para aplicação da rena você deve escolher a cor adequada ao tom da pele da sua cliente escolha uma rena de boa procedência e para a diluição obedeça a orientação do fabricante uma boa rena tem fixação de 8 a 10 dias se a pele foi preparada corretamente preenche o desenho com precisão e após a aplicação espere cerca de 8 minutos para a pele clara 12 minutos para a pele escura ou oleosa 20 minutos para a pele bem oleosa após os 20 minutos a rena já atingiu o máximo da sua fixação não sendo necessário mais tempo para a retirada umedeça o algodão com água coloque sobre a sobrancelha e vai retirando suavemente no sentido do crescimento do pelo aqui vocês veem o design de sobrancelhas feito com a linha como eu já falei é uma técnica bastante satisfatória mas só se você já tiver muita prática então antes de de se lançar nessa técnica tem que treinar muito aqui é um um exemplo de um produto que você pode utilizar para fazer essa correção com a sombra veja tem as desvantagens certo são que todas as vezes que a pessoa vai sair ela vai ter que reaplicar pode acontecer de um dia chegar em sua cabine uma cliente que tenha perdido permanentemente a sobrancelha pode ter perdido como? por queimadura acidente danificando o folículo piloso existem técnicas que podem ajudar a camuflar esta falha uma forma fácil mais temporária é a correção com sombra ou com lápis de sobrancelha a desvantagem é que ela deve ser reaplicada diariamente outra técnica é a rena oito dias deve repetir o procedimento um método muito procurado é a correção semi permanente para sua realização é utilizado dermógrafo ou tébori e tintas especiais eles fazem uma tatuagem em 3D a sua manutenção é anual essa técnica requer muita prática para a sua realização mas quando realizada corretamente o resultado é bastante satisfatório muito bem aqui finalizamos esse módulo esse é um bom momento para recapitular o que você aprendeu eu gostaria que vocês também fotografassem fizessem o o o design de sobrancelhas em um amigo um parente um i fotografe e mande para avaliação muito obrigado olá pessoal agora nós vamos trabalhar com a o design de sobrancelhas para a gente fazer o design de sobrancelhas a gente precisa analisar primeiro o rosto da cliente como a gente viu na parte teórica a gente vai fazer uma uma avaliação tanto da parte física como também do emocional dessa nossa cliente então a gente pode perder não investir um tempo conversando com essa cliente para saber quais são as preferências dela como que ela gosta porque as vezes de acordo com o design você imagina um tipo de sobrancelha mas essa cliente ela ela não gostaria de se ver daquela forma então é importante que a gente pergunte para ela como que ela se sente melhor e dentro daquilo você colocar o seu trabalho certo o primeiro passo para fazer o design então é a ficha de avaliação ela tem uma uma existe uma ficha que é específica para essa para essa tarefa certo e ela já está na bibliografia de vocês vocês podem lançar a mão dela sempre que necessário é importante higienizar a pele da cliente antes de iniciar o trabalho certo eu gosto de higienizar a pele toda tem pessoas que vão fazer a higiene só na parte da sobrancelha mas isso fica a critério de cada um esse produto que eu utilizei é o mesmo produto que foi utilizado ainda pouco na limpeza de pele como vocês viram lá na teoria existem diversas formas de medir uma sobrancelha certo calcular o tamanho dela mas a base é a mesma para todas elas então se eu for trabalhar com linha eu vou levar como base a aba no nariz se o nariz for um pouco mais largo se o nariz for um pouco mais estreito a aba do nariz também a parte externa dele então no caso dela aqui eu vou aqui a parte interna certo isso para ver o início da sobrancelha e para ver o final da sobrancelha a partir do arco do cupido a aba do nariz canto do olho aí eu peço para ela abrir o olho porque eu tenho que pegar o cantinho e aqui o final da sobrancelha certo então tendo essas duas medidas eu sou capaz de calcular o ponto alto dessa sobrancelha como o ponto inicial e o ponto final eu calculo aqui pelo paquímetro e aqui no caso deu 5 ponto 5 5 5 eu vou pegar esse valor vou dividir por 3 é só ter uma calculadora certo divido por 3 e 2 terços é o corpo da sobrancelha 1 terço é a cauda da sobrancelha pronto aqui eu fiz o primeiro cálculo ah mas eu não sei fazer esse cálculo eu não quero fazer esse cálculo eu posso encontrar de outra forma certo qual a outra forma aí eu vou precisar sujar aqui o paquímetro para vocês verem eu vou pegar um lápis eu posso fazer aqui a partir do paquímetro eu risco o paquímetro bem nesse cantinho certo e aqui eu vou abrir se eu pegar pelas medidas dela mesmo eu vou abrir aqui só 1 ponto 1 e meio ah mas dividir 1 e meio para mim é fácil dá 75 ponto 75 mas para encontrar aqui as vezes a gente pode sentir alguma dificuldade então o que que eu faço eu elegi o número 3 ó 3 a metade de 3 é 1 e meio porque o que eu quero aqui é achar o ponto central o ponto médio do rosto dela certo então fecha o olho eu vou e coloco aqui ó bem no canal lacrimal só para pegar como medida como referência e subo e o risco ficou aqui certo e agora eu vou tirar 1 e meio eu risco novamente esse risco ele precisa ser bem fino porque senão vai dar diferença ok aí eu encontrei aqui eu só confirmo ó certinho vou achar aqui o ponto central e aqui pelo tamanho do rosto dela eu posso eu posso colocar aqui 4 e meio até 5 5 é muito para ela então 4 e meio Josana mas eu já vi alguém fazendo pela íris abre o olho olha bem para o centro dá para fazer também ó vem aqui do centro do centro dos lábios certo que é o arco do cupido e aí eu vou olhar o a íris dela deu certinho risquei só que se ela tiver um problema de estrabismo essa medida vai sair vai sair errada certo então fazer de acordo com o paquímetro é mais seguro ok e aqui para achar o ponto o ponto final eu vou também riscar o paquímetro coloquei do lado errado a partir do arco do cupido aba do nariz cantinho do olho risquei aqui ficou bem fraquinho é só certo vou fazer do outro lado ok aí agora vamos ver se está certo sim importante a gente ver aqui o seguinte aqui como eu peguei como referência o canal lacrimal dela e o rosto dela é grande ela tem um rosto bem grande então se eu colocar aqui o início da sobrancelha bem aqui eu vou acabar afastando mais esse olhar então o que que a gente precisa fazer a gente precisa pegar como a medida como medida aqui o osso do nariz certo então aqui foi só para a gente achar o ponto médio porque na verdade o início do da sobrancelha dela vai ser este aqui eu vou riscar aqui pintar a linha para poder fazer esse risco ok ok esse é o ponto de início então daqui para cá nós temos cinco cinco centímetros então a gente fez o cálculo aí cinco dividido por três dá um ponto meia meia uma dízima periódica multiplicado por dois deu três ponto cinco três ponto seis certo e aí eu coloquei aqui vem a partir do início da sobrancelha encontrei aqui o ponto alto certo aqui tem que bater um ponto seis bora ver se bateu um ponto cinco um ponto seis certinho tá a posição é que não ajuda né mas é certinha medida ok se a gente pegar aqui vai dar essa medida que saiu transversal ali então a altura ela tem que ser proporcional ao início da sobrancelha então o início da sobrancelha qual o tamanho desse início algumas algumas amigas nossas colegas nossas dizem assim olha quando eu não sei quanto é o início da sobrancelha eu vou pegar essa medida aqui ó essa medida bem aqui no caso dela deu seis centímetros quase sete centímetros aqui tem que dar três e meio porque é a metade bora começar a trabalhar agora nós vamos fazer a medida como é que eu vou fazer para achar essa medida aqui de três e meio ela vai precisar esticar um pouquinho para cá essa sobrancelha ela está um pouco mais curta então nós fizemos aqui o seguinte nós tivemos que usar mais de uma técnica para poder achar a medida da sobrancelha da nossa cliente por 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 que ela tem um pouco de falhas certo então o que a gente precisou fazer eu precisei verificar primeiro a largura dessa sobrancelha como que eu fiz isso eu vim com o paquímetro e tirei essa medida aqui e essa medida deu seis quase sete e aí eu verifiquei que a sobrancelha dela está com essa medida ok certinha medida certinha essa medida então nesse caso eu tirei a segunda de acordo com a primeira então eu utilizei também a linha para verificar a altura da sobrancelha certo eu meço a altura da sobrancelha dessa forma pinto a linha e faço esse risco tanto em cima como embaixo certo eu preciso dessas duas medidas porque eu preciso verificar se a altura dela vai ser igual ok e aí qual a altura que eu vou dar aqui no ponto alto o ponto alto ele não pode ser nem igual e nem maior que o ponto inicial mais largo então ele tem que ser um pouco menor normalmente o designer diz pra gente fazer o seguinte colocar a metade da largura aqui só que a minha cliente na ficha de anamnese que nós fizemos ela já me disse que ela não gosta de sobrancelha fina como a sobrancelha dela vai ter que ficar do jeito que ela gosta ela que vai usar né então eu só diminui um pouco só pra poder dar o caimento e o arqueamento necessário pra ela sem que modifique completamente essa sobrancelha ok depois que eu determinei as alturas aí eu vou fiz o desenho eu vou com o lápis eu só vou completar tem uma base aqui outra aqui eu vou levar uma linha reta se eu tiver dificuldade de levar essa linha reta sozinha o que que eu faço eu posso usar uma régua pra fazer essa medida não tem problema nenhum eu utilizar uma régua certo mas se não eu só vou fazer olha eu estico a pele da pessoa bem pra poder facilitar desenho pra que esse desenho fique bem firme e fino pra não atrapalhar meu trabalho olha aqui tá assim essas pontinhas mas no final não vai ficar ponta certo ele não vai ficar pontudo agora é limpar não tem eu vou medir pra ver se tá tudo igual e vou fazer a limpeza como que vai fazer a limpeza pode ser com pinça pode ser com linha pode ser com cera isso fica seu critério mas pra fazer com a linha eu vou precisar ter muita prática certo não posso chegar e ir fazendo com uma linha assim de qualquer jeito então a linha é pelo menos pelo menos umas três semanas de treino muito treino mesmo eu peguei uns 40 centímetros de linha dobrei ao meio dei um nó ficou bem firme e aí eu vou juntar as duas mãos rodar aqui oito vezes porque pega e a dica é essa uma mão fecha a outra abre e vai fazendo como se fosse uma tesoura certo então a minha cliente autorizou a cera eu vou mandar brasa antes disso essa aqui é uma outra régua que eu posso utilizar para ver se tudo que eu fiz está certo ou eu posso marcar a partir daqui olha encaixou eu já peguei aqui o ponto médio dá para ver aqui o ponto médio e eu vejo certinho 7.2 tem que ficar bem esticadinha 7.2 certinho o design é uma forma de eu confirmar se o meu desenho está bem feito ou não certo essa reguinha que eu gosto muito dela por isso para fazer a depilação com cera a gente vai utilizar um palito ponta fina a cera tem que ser fria não pode ser cera quente porque se for uma cera quente eu posso manchar a pele da minha cliente então sempre trabalhar com cera fria para evitar mancha na pele da cliente e eu vou esticar a pele depois que eu coloco eu vou espalhar um pouco para baixo eu vou sempre ter cuidado de não ultrapassar a marca que eu fiz já deixei aqui no ponto traciono puxei pronto está feito o que demora nesse trabalho na verdade é o desenho agora nós vamos aplicar a rena se você ainda não tem prática aplica a rena sempre com um desenho pronto se apagou faz novamente certo não tem problema então aqui eu vou aplicar a quantidade referente a duas espátulas dessas que vem na rena tá é só um pouco depois que a gente coloca a rena tem que guardar ela fechada porque ela perde o poder de fixação dela se ela ficar aberta então colocou guardou botei duas espátulas e vou colocar o fixador algumas renas ao invés de fixador é a água água destilada certo essa daqui não você vai ter que obedecer a indicação do fabricante é de acordo com o que ele determina certo ela tem que ficar pastosa vou colocar mais uma gota então vai de quatro a seis gotas mas eu sempre coloco quatro primeiro vejo a consistência e só depois eu vou botar as outras duas esse aqui também é muito bom certo ele é de silicone e ele aplica você consegue aplicar exatamente onde você quer depois que eu faço essa base aí eu vou espalhar no restante da sobrancelha eu vou passar para outra e só depois eu vou voltar para o início dela certo se tiver um borradinho depois a gente tira não tem problema nenhum não fica na mesma hora depois que terminar aí a gente mede o tempo no máximo 20 minutos tá gente importante também é fazer o início da sobrancelha meio chanfrado o que quer dizer chanfrado é para ela não ficar reta certo é para ela ficar caída para dentro assim ó agora eu vou fazer as correções e aos poucos a gente vai aumentando a sobrancelha onde está onde está muito pequena a gente vai aumentar ela mas aos poucos cada dia cada mês a gente aumenta um pouquinho não tirando onde não é para ser tirado né pronto agora a gente só tem que conferir os os 20 minutos e a cliente vai aguardar para retirar para retirar o que é que a gente vai fazer quando a gente for retirar isso aqui a gente vai molhar o algodão certo molha um algodão desse com água e depois que ele está bem úmido você vai começar a retirar pela primeira que foi colocada aí você coloca sobre a sobrancelha deixa passar lá um segundinho um pouquinho um tempo pouco um pouco de tempo e aí depois você vai tirando no sentido do pelo por que isso? porque se você for retirando logo você vai quebrar o fio certo? então você precisa ir retirando aos poucos umedecendo bem esse esse fio de cabelo espero que você tenha gostado da aula não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso módulo do nosso curso Seja bem-vindo ao sexto módulo do curso de Estética Básica. Eu sou a professora Josana Tourim e vou te acompanhar nesse primeiro módulo sobre banho de lua. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Nesse módulo, o nosso assunto é banho de lua, técnica da estética que utiliza cosméticos com a finalidade de descolorir os pelos do corpo. Essa técnica é agradável, relaxante e ainda serve para fazer uma limpeza profunda em todo o corpo, pois remove impurezas e células mortas, destaca o bronzeado, promove o clareamento dos pelos, hidrata profundamente a pele, deixando-a macia e perfumada. Quem pode fazer o público-alvo desse procedimento são mulheres e homens a partir dos 14 anos. É contraindicado para mulheres em período gestacional, lactantes e crianças menores de 13 anos. Pessoas com a pele sensível também não podem fazer, se ela tiver tendências a alergias. Para a realização do banho de lua, bem como todos os outros procedimentos, é importante que o profissional use roupas adequadas e exclusivas a esta atividade. Veja algumas sugestões que reservei para você das vestimentas. Alguns cuidados devem ser tomados para a realização da técnica, para que os resultados sejam satisfatórios. Vocês acham que ir para a praia, descolorir os pelos é correto? Assim que a gente costuma ver? Não. O que a gente precisa fazer para descolorir os pelos com segurança? Durante o banho de lua, você não deve colocar sua pele exposta ao sol. E muito menos logo depois de ter feito a técnica em casa. Até o dia seguinte, o sol está expressamente proibido. Só depois você poderá tomar sol à vontade. Quando aplicado o produto e sob a exposição ao sol, o banho de lua pode acabar resultando em pele manchada e ressecada. O resultado pode ser um grande desastre. De acordo com a Agência de Saúde Internacional, FDA, a água oxigenada é segura para homens se aplicada em doses baixas. Entretanto, ela adverte que a aplicação de água oxigenada na pele pode causar irritação, queimação e formação de bolhas. E em contato com os olhos pode queimar a córnea. Isso acontece porque a água oxigenada e o pó descolorante apresenta um pH diferente do da pele, o que pode provocar irritações, bolhas, coceira, alergia, descamação, manchas e queimaduras. Para evitar esses problemas de pele, é necessário proteger a pele previamente. Inspirar a água oxigenada em concentrações mais altas também pode causar irritações nas vias aéreas, aperto no peito, rouquidão ou falta de ar. Uma maneira de aliviar o problema é utilizar óleos vegetais, como o de amêndoas, por exemplo, ou a manteiga de karité, para proteger a pele antes de aplicar o produto descolorante e a água oxigenada. Outro cuidado é que tanto o profissional quanto o cliente devem usar a máscara descartável e o profissional deve usar óculos de proteção. Por esse motivo, os produtos de boa procedência, eles devem ser escolhidos, certo? Além de fazer a prova de toque, de preferência um dia antes de realizar o banho de lua. Inicialmente, proteja a região com óleo vegetal, ou manteiga de karité, ou com a parafina, e em seguida aplicar a mistura do pó descolorante com a água oxigenada. E aguardar entre 20 a 30 minutos. Depois desse tempo, retirar bem para depois passar o esfoliante, a máscara corporal, o hidratante. Se a pele se mantiver sem irritação, você poderá aplicar a técnica em todo o corpo. O banho de lua pode ser repetido a cada dois meses. O material necessário, cubeta, espátulas de plástico, maca, lençol descartável, toalha de banho, luvas, touca, máscara descartável para o profissional e para o cliente, calcinha descartável, óculos de proteção individual, para o profissional, toalhas, óleo vegetal, água oxigenada 20 volumes, pó descolorante, sabonete líquido, esfoliante corporal, máscara nutritiva corporal, ou argila branca, ou argila verde, creme hidratante corporal, cubeta, pincel de nylon. Muito bem, aqui nós finalizamos a teoria e nós vamos agora recapitular o que você aprendeu. Em seguida, vamos praticar. Passo a passo do banho de lua. Prática do banho de lua. Proteção da pele. A pele do corpo deve ser protegida com o produto escolhido. Qual deles você escolheu? Foi o óleo vegetal, manteiga de carité, você que vai escolher o melhor produto para você trabalhar. Ele deve ser aplicado uma camada bem generosa em toda a superfície do corpo, dando atenção especial ao cotovelo, joelhos e virilha. Nessas áreas, você tem que esticar bem a pele para poder aplicar o produto. Preparar a mistura com o pó descolorante, só depois da proteção da pele. Para formar uma pasta espumosa, e a medida recomendada é de duas medidas de água oxigenada para uma medida do pó descolorante. Misture bem até ficar um creme bem homogêneo, certo? Até diluir todos os gramos do pó descolorante. Em seguida, aplique em todo o corpo com pincel. Agora, aplicar em todo o corpo com pincel ou mesmo com a luva, certo? Tomando cuidado para deixar os pelos bem cobertos e alinhados. Então, na hora da aplicação, você aplica friccionando bem e depois você pintia os pelos, ok? O tempo de espera é de 20 minutos. Algumas pessoas já com 15 minutos já estão com o pelo descolorido. Então, com uma espátula, fique observando nos braços e nas pernas, principalmente nas pernas é onde demora mais, se já está com a coloração esperada. Depois dessa etapa, é a hora do banho com o sabonete líquido. Ele deve retirar completamente o descolorante da pele. Enxágue muito bem. Depois dessa fase, esfoliação. Aplicar a esfoliação em todo o corpo, friccionando suavemente, em movimentos circulares. Essa etapa, como vocês viram no módulo anterior, ela tem a finalidade da retirada das células mortas. Depois, enxaguar o corpo. Novamente, um banho bem tomado para retirar. Se você não tiver um banheiro próximo, você pode fazer a retirada do esfoliante com uma toalha. Mas um banho é muito mais confortável. Aplicar a máscara nutritiva ou máscara detox por todo o corpo e aguardar entre 15 e 20 minutos. Dependendo da máscara escolhida, você pode fazer uma massagem relaxante até a absorção total da máscara. Depois, você pode aplicar o hidratante. Essa etapa, ela é opcional. Aqui finalizamos este módulo. Esse é um bom momento para recapitular o que você aprendeu. Exercitar aplicando um banho de lua em um amigo, um parente. Não esqueça de filmar, de postar. Será usado para avaliar a evolução do seu aprendizado. Muito obrigada. Mãos à obra. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo e último módulo do nosso curso. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube. Dicas pelo Instagram. Conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. E também pode ser. E aí Legenda por Sônia Ruberti